Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos embora? Vamos trabalhar? Hoje a gente vai começar aqui com uma coisinha básica, uma matemática básica aqui, noções de probabilidade. Noções básicas, tá gente? O que a gente precisa aqui para a genética são coisas muito básicas da probabilidade. Primeira coisa, a probabilidade é a chance de um evento ocorrer. Então, a gente vai ter aqui, ó, a probabilidade vai ser igual a isso aqui, ó, a razão disso aqui, ó, o número de eventos desejados sobre sobre o número total de eventos possíveis. Como assim, meu bem? Vamos pensar. Pensa comigo. E aí, ó, a chance de um evento que eu quero ocorrer, o que eu desejo que ocorra, ela está relacionada com a quantidade de eventos possíveis de ocorrer. o total de evento aí possível. E normalmente, a gente acha essa razão aí numa fração, ou, desculpa, numa fração não, em porcentagem. Basta multiplicar isso aqui no final por 100%, né? Mas, olha como acontece. Um exemplíciozinho aqui, ó. Um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um dado, ó, e eu quero que jogando esse dado aqui pra cima, a face 1 caia voltada pra cima. Beleza? Qual é a chance disso ocorrer? A probabilidade disso ocorrer é igual o quê? Face 1 pra cima sobre quantos lados, né? Quantas possibilidades eu tenho aqui? 6. Então, 1 sexto. Aqui, ó. A face 1 pra cima sobre 6 no total. E o bicho se fosse a face 2? Era só botar 2 sobre 6. Nada a ver. Não faça isso não, viu? Não faça isso não. É o número de eventos que eu quero. Só tem uma chance. Beleza? Outro exemplo, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, uma moeda e eu quero que jogando ela a coroa caia pra cima. E aí, a coroa cai pra cima, a probabilidade de socorrer é o quê? 1 sobre 2. Deu pra entender a parada? Mole, né? Tranquilo isso aí. Só que aí na genética a gente vai envolver isso aqui com algumas regrinhas. O que a gente chama de, ó, regra do, e a regra do, e, e a regra do, ou. O que é isso? Quando a gente precisa de eventos simultâneos, né? Duas coisas ocorrendo ao mesmo tempo, a gente vai relacionar as probabilidades. Quando eu falo da regra do I, quer dizer que os dois eventos simultâneos que eu quero tem uma relação de quê? Obrigatoriedade. Só vai me satisfazer se os dois ocorrerem. Por exemplo, imagine que eu vou jogar o dado e a moeda. Joguei. Só vai me satisfazer assim, ó. Eu quero isso. O dado com a face 1 e a coroa aparecendo. Isso e isso. Qual é a chance disso aqui ocorrer? A gente já sabe. Um sexto. Qual é a chance disso aqui ocorrer? Um meio. Na regra do I, o que é que eu faço? Tiplico. Eu tiplico os eventos. Beleza? Isso aqui vai dar o quê? Um vez um. Dois. Hã? Calma. Seis vezes dois. Doze. Então, a chance de isso ocorrer é essa aqui. Um doze avos. Entenda que isso aqui ocorrer, esses dois ao mesmo tempo, tem uma probabilidade menor. Como assim, Bilbil? Para para pensar. Se eu jogar o dado, cair dois, três, quatro, cinco ou seis, não me satisfaz da mesma forma se eu jogar isso aqui e cair a cara para frente. Deu para entender? Tranquilo? Então, só vai me satisfazer essa. Agora, olha a regra do ou. Se eu jogar o dado e a coroa, eu quero que ou caia a face 1 ou a coroa. Então, a probabilidade da face 1 cair é um sexto. A probabilidade da coroa para cima, um meio. Só que na regra do ou, o que é que eu faço? Somo. Somar isso aqui vai dar quanto? Ó, 1 mais 1, 2, 6 mais... Não faça isso não, tá? MMC, 6, 6, 6, 1, 3, 3, 3, 3, 3, mais... Então, isso aqui vai dar 4 sobre 6, 2 terços. Tranquilo? Entende que a chance disso aqui ocorrer é muito maior, né? Deixa eu só botar mais para cima aqui para você enxergar. Então, aqui vai dar 4 sextos. Todo mundo entende isso aí? Tranquilo? Fechado? Redondo, né? Eu vou dar exemplo para a gente. Olha lá. Imagina que um exemplo em genética, um exemplício... O que é um exemplício? É um exemplo de um exercício. Beleza? Vamos supor que ele diz lá assim, ó. Um homem casa-se com uma mulher e ele quer o seguinte. Ele diz que o homem tem olhos castanhos, olho castanho, eu vou botar aqui, ó, castanho e azul, né? Castanho, ele é asão alguma coisa. Beleza? Quanto ao olho. E normal para a cor de pele. Aí eu vou botar a letra B, Bzão. Beleza? A mulher tem olhos azuis, já sei que é azinho, e também normal para a cor da pele. Fechado? Vamos supor que na questão ele diz assim, ó. Esse casal já tem um primeiro filho, ó, de olhos azuis e albino. Fechou? Já tem um filho assim. Para esse casal já ter um filho assim, obviamente, esse cara aqui deve ser o quê? Ó, o azinho, um veio da mãe e o outro veio de quem? Do pai, ó. Aqui, um veio da mãe e o outro do pai. Então, opa, ó. Foi? Todo mundo chegou aí? Beleza. Eu posso fazer duas coisas aqui. Primeiro, que é o mais fácil para o nível que a gente está trabalhando agora. Separa, ó. Pega isso aqui e cruza com isso aqui no cantinho e pega isso aqui com isso aqui no outro canto. Então, eu vou replicar aqui, ó. Azão, azinho cruzando com azinho, no azinho e aqui Bzão, Bzinho cruzando com Bzão, Bzinho. Foi? Tranquilo? Obviamente, você já sabe aqui, ó. Vamos cruzar. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Foi ou não? Deu para entender? Agora aqui, ó. Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Foi? Todo mundo aí? Tranquilo? Fácil até aí? Aí na questão, ele pode brincar. Pode brincar. Vamos brincar aqui e a gente vai tentar trabalhar. posso apagar aqui o que a gente já montou, o que eu queria. Beleza? Vou brincar com as possibilidades aqui. Vamos supor que na letra A dessa questão, ele pergunte, ó. Letra A. A probabilidade do segundo filho segundo filho ser albino e de olhos azuis. vamos nessa. A probabilidade dele ter o segundo filho ser albino e de olhos azuis. Primeira coisa que eu quero falar com você. Isso aqui não é mais utilizado. Eu coloquei justamente porque algumas questões que vocês podem encontrar podem trabalhar com o filho. E isso confunde. Porque vai pensar, poxa, filho? Então eu tenho que multiplicar por um meio porque a chance de ser menino. Cuidado. antigamente fizeram um rolo. Um rolo porque para pra pensar. Tu aliá, pode ser um filho, beleza, bota um meio. Mas na maioria das vezes essas questões ele fala filho, ó. Mas é filho o termo genérico pra filhos. Deu me entender a parada? Tranquilo? Fechou? Então hoje não se usa mais dessa forma. Quando ele quer dizer de sexo feminino ou sexo masculino ele tem que dizer descendente do sexo masculino ou uma filha. Filha fica claro. Filha é filha. Agora filho, ó, pode ser genérico. Beleza? Aí ele usa descendente do sexo masculino ou um menino, uma menina. Aí não tem como. Beleza? Tranquilo? Mas aqui eu vou usar justamente dessa forma. como isso aqui sendo filha, ó, genérico. Beleza? Então eu quero que ele seja o quê? Albino. Pra ser albino, ó, Bzinho, Bzinho. E de olhos azuis? Azinho, Azinho. E eu quero o quê? Ó, regra do I. Regra do I eu vou fazer o quê? Tiplico. Então eu vou pegar a probabilidade dele ser Bzinho, Bzinho, que é qual? um quarto e a probabilidade dele ter olhos azuis dois quartos que é um meio. Então eu vou pegar aqui, ó, um quarto vezes um meio. Um vezes um, dois. O quê? Dois vezes quatro, oito. Uma oitava. Foi ou não foi? Deu pra dentro de a parada? Tranquilo? Agora vamos fazer uma questão desse sentido que você queria aí. Olha lá. A probabilidade do terceiro filho, ó. você já sabe que é genérico até porque, ó, terceiro filho. Beleza? Eu não sei se o primeiro foi menino. Então, terceiro filho. É mais uma coisa pra gente identificar que isso aqui é um termo genérico. Ser menina normal para a cor da pele e óleos castanhos. Aí eu sei que você em casa as meninas devem estar pensando assim por que o menino tem o olho azul? Por quê? Com a necessidade. Porque mulher é assim. Não pode ver um cara de cabelo liso que olha, com a necessidade desse cara ter cabelo liso desse jeito. É aquele cabelo que não dá nenhuma volta, né? Olha o cara de cabelo liso assim. Com a necessidade. Deixa o menino ter o... Não. Deixa assim. Vai ser assim. Fechou? Olha lá. É machista. Nada a ver. Olha pra mim. Então a gente já sabe que isso aqui é um termo genérico. Qual é a chance de ser menina? Um meio. Normal para a cor da pele. Ó. Ó. Tudo isso aqui. Tudo isso é normal para a cor da pele. Então a chance de isso acontecer é o quê? Três quartos. Então ó. Três quartos. E óleos castanhos. dois quartos. Que é a mesma coisa que um meio, né? Foi? Então aqui ó. Óleos castanhos. Um meio. Agora é só eu te explicar tudo. Um meio vezes três quartos vezes um meio. Um vezes três três vezes um quatro. Cuidado. E quatro vezes quatro. dezesseis. Viu, Biel? Não pode simplificar o treze com o treze. Respeita. Três sobre dezesseis. Beleza? Se fosse ou. 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 Era só somar. Biel? Entendi a parada. Tranquilo. Olha. Que bronca. Se ele pergunta assim ó. Qual a probabilidade de ser menina ou normal ou de olhos castanhos? Ou se ele pergunta qual a probabilidade de ser uma menina de olhos de cor de pele normal ou castanho? Entende que eu vou multiplicar por um meio só aqui e esses outros dois eu vou somar? Deu que eu entendi a parada? Que isso? Pode. Ele quer uma menina mais tem que ser menina. probabilidade de ser menina. E isso aqui tanto faz. Beleza? Deu que eu entendi a parada? Tranquilo? Fechou? Então essas são as possibilidades de ideias aí. Eu vou encostar aqui pra você dar aquele print na tela como sempre e a gente apagar. Beleza? Vai! Isso aí! Curtiu essa parada até aqui? Então poxa dá esse like comenta aqui se inscreve no canal beleza? E até a próxima!